bom dia boa tarde boa noite rapaziada tudo bom com vocês comigo tá tudo ótimo graças a deus vamos lá saímos aqui da rodoviária pegamos o material que tinha que pegar que é uma chave de uma moto ficou lá no município de um representante nosso aí como essa moto foi vendida o rapaz que trouxe a moto de lá de manacapuru pra cá esqueceu de trazer a chave motorista fela da mãe né aí esqueceu de trazer a chave aí que aconteceu a moça teve que mandar pela rodoviária pelo ônibus né é questão de e algumas horas de lá para cá de ônibus porque eles tem um horário para sair lá e o horário para chegar aqui e aí nós estamos chegando agora no trabalho já estão um pouco atrasado e vamos que vamos rapaziada só na manhã assim ó 110 por hora né na manhã mesmo bom a princípio senão talvez chegar agir se não começar a piscar meu irmão é bom se começar a piscar aqui eu já não paro mais então é isso aí um vídeo rápido só para o canal não ficar parado falou peço que dez abençoe cada um de vocês muito obrigado por tudo e chegamos na concessionária ronda cometa motocentra para quem não sabe que que eu trabalho pelo todo mundo atrasado não sou eu tô atrasado e aí e aí o e aí e aí e aí a Chegamos